2,6 metros. É a altura do jogador mais alto do FIFA. O atacante Kyle Hudlin é o jogador mais alto do jogo, junto com o goleiro tcheco Thomas Holly, que também tem 2,6 metros. E com eles eu montei um time com os jogadores mais altos do FIFA. Eu coloquei no esquema 3-5-2. Aí você vê que o jogador mais baixo do meu time é o ala-direito, que tem 1,94 metros. Isso porque ele é o ala-direita, ou meia-direita, mais alto do jogo. E o time ficou com uma média de mais de 2 metros de altura. E com esse time eu joguei uma partida online nos amistosos Bolas Surpresa. Pra quem não conhece, Bolas Surpresa é aquele amistoso que do nada você faz um gol que pode valer por 2 ou até por 3. E no meio do jogo você pode receber um impulso de velocidade. Aí seu jogador fica correndo que nem louco. Você também pode receber impulso de drible, passe, finalização, enfim. Antes do jogo começar, se inscreve aí no canal que vai ter muito mais conteúdo de FIFA. Bora lá! E o time que os grandão vão enfrentar é esse daí. Mas qualquer time fica forte comparado com o nosso. Principalmente porque nosso time é muito lento. E o jogo começou com o Vinícius Júnior correndo a milhão, enquanto o meu zagueiro caçava borboleta. Aí o cara inventou um cruzamento maluco pra trás. E bola no alto com 2 metros de altura a gente tem vantagem. O Hudlin fez uma tabelinha marota por ali e passou pro Mulick, de 2 metros e 3, marcar o primeiro gol no jogo. Depois a minha zaga ficou brincando de jogar a bola pro alto. E na sequência da jogada, uma troca de passos que deixou o cabeludo Massolim na cara do gol pra marcar o segundo gol do jogo. E atravessar a placa de publicidade. O jogo tava 2 a 0 e o time continuava buscando mais. Mas no contra-ataque o Correa puxou na velocidade. Ele ficou na cara do gol e cobriu o goleiro de 2 metros e 6. Os grandão são meio desengonçado, mas também tem habilidade. Se liga nesse drible de corpo e na tabela. Mulick, que também parece o Kratos de God of War, fez mais um. E não deu nem pra comemorar porque na sequência o cara saiu jogando errado. O Billion fez fila. E passou pro nosso Kratos fazer 4 a 1. 25 minutos de jogo e finalmente saiu o primeiro escanteio. Com 2 metros de altura o meu time vai ganhar tudo de cabeça. Só que não. Porque quem ganha no escanteio mesmo é o Correa. Se liga nesse golaço que de novo ele encobriu o goleiro de 2 metros e 6 que tava plantado no chão. Parecia que o nosso time driblava em câmera lenta. E quase que o nosso Kratos marcou mais um. E depois o dinamarquês Billion ficou na cara do gol e não perdoou. O Vinícius Júnior tentou, mas dessa vez o goleiro não tomou de cobertura. E o primeiro tempo termina 5 a 2. O segundo tempo começa e o Bruno Fernandes saiu fazendo fila em cima dessa defesa que tava devagar. E fez um gol que valia por 2. O 5 a 2 virou 5 a 4. E o 5 a 4 virou 6 a 5 com esse golaço de bicicleta que também valia por 2. O jogo que parecia tranquilo já tava complicado. E ficou mais complicado ainda porque de novo de bicicleta. De novo o goleirão aceitou. E de novo valia por 2. De repente o jogo virou pra 8 a 5. 3 gols de diferença. Milani, essa bola surpresa sempre deixa o jogo imprevisível. Já tava faltando menos de 15 minutos pra acabar. E o time não podia perder chances de gol como essa aí. Pra fora! 80 minutos de jogo. 3 gols atrás do placar. Mulick passa pra Hudlin. De 2 metros e 6 de altura. O jogador mais alto do FIFA. Fez um gol que valia por 2. 8 a 7. E não deu muito tempo pra comemorar. Logo na sequência, Mulick ficou na cara do gol e virou o jogo. Gol! Mais um gol que valia por 2. Viramos o placar. 9 a 8. Mas não tem nada garantido. Falta pouco tempo pra acabar o jogo. E quem fizer o gol pode valer por 3. Ou seja, quem fizer ganha. E em homenagem a esse vídeo, o jogador mais alto do FIFA fez o último gol do jogo. Gol! O gol que valia por 3. 12 a 8. Tá aí! Se você gostou desse vídeo, aqui no canal também tem um vídeo com os jogadores mais baixinhos do FIFA. O card do vídeo tá aqui em cima, é só clicar e eu também vou deixar aqui na descrição. Então se você gosta de FIFA, se inscreve aí no canal pra acompanhar mais vídeos como esse aqui. Que atuação monstruosa, Caio! Jogou demais!